Luciano Juba no Bahia ainda em julho, revela a jornalista que o Bahia ainda insiste na contratação do meia atacante da equipe do Esporte Clube do Recife. Será que desta vez, com a abertura da nova jornada de transferências e depois das eliminações na Copa do Brasil e derrota na final da Copa do Nordeste, o presidente do esporte vai ser um pouco mais flexível para tentar negociar a Juba antes do final do seu contrato? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e iremos destacar também o jogo do nosso time feminino, sequência negativa do Bahia, vamos esclarecer esses números e também o comportamento do Bahia, os números do Bahia como mandante nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Isso, para mim, é bem preocupante, porque em casa o Bahia costuma ser dominante. Vamos que vamos para mais conteúdo aqui no canal. Fala, nação Tricolor, ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Pontão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo são três conteúdos diários aqui no canal. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente, que nos ajuda demais da conta, vocês não fazem ideia. Além disso, se você ainda não fez sua fezinha lá no site da MxBet, meu amigo, adiante do seu lado. Já passou a final da Champions, se armou, botou que o Manchester City ia ganhar, já passou a rodada aí do final de semana e o próximo jogo é só daqui a dez dias, né? Mas tem a data FIFA aí com algumas oportunidades para você, torcedor do Tricolor, poder apostar. O código promocional exclusivo do Som Mais Bahia é o código BBMP, com ele você dobra o seu primeiro depósito. E além disso, as odds são altas, a confiabilidade é absurda, a diversidade também são muitas modalidades. Então, pensou em após esportiva, pensou em fazer uma renda extra, uma fezinha. Lembre de um XBet, patrocinador oficial do Som Mais Bahia. Rapaziada, a primeira informação do nosso plantão Tricolor de hoje, já comunicamos isso ao longo do dia, mas o Bahia soltou aí o card oficial do jogo entre Bahia e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Série A1 Feminino. Jogo que pode marcar, eu espero que não, né? Mas pode marcar o rebaixamento do Esporte Clube Bahia para a Série A2 do Brasileiro Feminino. Adversário difícil, complicado, com tradição e muita tradição no futebol feminino, mas enfim, o jogo vai ser em Pituasso e vai ter a presença da torcida. Mulheres de Aço entram em campo logo mais às 15h para confronto decisivo pelo Brasileiro Feminino em Pituasso. Entrada custa 1kg de alimento. Então se você pretende ir, se você quiser apoiar as Mulheres de Aço, está aí a opção para você poder se fazer presente lá em Pituasso a partir das 15h, tá? Vamos em busca aí desse milagre, vamos em busca aí da manutenção. As Mulheres de Aço tem que vencer e ainda torcer com o resultado negativo do Real Brasília, né? Mas enfim, se Deus quiser vai dar tudo certo. Outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje sobre o nosso time profissional masculino e a sequência negativa de jogos sem vencer. São muitos empates, é bem verdade. No meio desse processo aí também tivemos o jogo da Copa do Brasil, que o Bahia se classificou sem vencer, empatando as duas partidas, por mais que tenha merecido mais do que o Santos. A análise eu sei que não dá para ser baseada somente nisso e não dá para acreditar que está tudo uma grande tragédia por conta disso, né? Mas mostra sim que existem coisas erradas e que precisam evidentemente serem corrigidas. Está aí o time das quatro divisões nacionais que estão há mais tempo sem vencer. O pessoal da última divisão trouxe aí uma página, inclusive, muito bacana. Botou aí, o primeiro é o Curitiba, está há 16 jogos sem vencer o Curitiba. Segundo, o Novo Iguacives, 11 jogos sem vencer. Terceiro, o Real Riquemis, 9 jogos sem vencer. E o Vasco também com 9 jogos sem vencer. E aí em quinto, em Bahia, Santos e Novo Hamburgo. Todos com 8 jogos seguidos sem vencer. O Santos também vive uma sequência pesada, né? Desde aquele jogo lá que acabou vencendo contra o Vasco, depois venceu o Bahia. E depois não conseguiu vencer mais. O Bahia também, da mesma forma, já está aí há um bom tempo sem conseguir seus triunfos. É preocupante, evidentemente que é preocupante. A gente tem que passar por cima disso e dar respostas o quanto antes. O problema, próximo jogo é contra o Palmeiras. Então, torçamos para que o Bahia possa surpreender. Mas a perspectiva, infelizmente, da maioria da nação tricolor, mesmo sendo muito otimista, não é tão boa. Mas vamos torcer. Com fé em Deus, vai dar certo, né? Olha, inclusive um dado importante sobre isso também. Para a gente poder falar sobre tabela de classificação. O Bahia agora está perto da zona de rebaixamento, né? E ainda não entrou na zona em definitivo, mas está sempre ali perigando. Nosso querido Pedro Pereira, da Cebaia Números, trouxe um dado interessante. Ele botou aí, encerrada a décima rodada, já dá para anotar um bloco de seis times na parte de baixo. Que pontua abaixo da média histórica de suas respectivas posições. Não à toa, já são três pontos de diferença entre o Cuiabá, que é o décimo quarto, e o Bahia, o décimo quinto. Liga, alerta, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Então, são muitos times que estão aí abaixo da sua média histórica. E estão pontuando muito menos do que o habitual, além do Bahia. Então, isso faz com que gere um equilíbrio entre os ruins. Dá para entender assim? Um equilíbrio entre os ruins ali embaixo. E por conta disso, também, o Bahia ainda não entrou na zona de rebaixamento. Mesmo com essa campanha aqui, ruim, de nove pontos conquistados em dez jogos, até o momento, em trinta pontos possíveis. Enfim, tomara que essa fase passe o quanto antes e a gente possa reencontrar o caminho dos triunfos. Aqui não é para relativizar, nem nada do tipo, mas um exemplo prático é o Fortaleza do ano passado. Que ficou um bom tempo na lanterna no primeiro turno e depois conseguiu, inclusive, vaga para a Libertadores. O campeonato é longo, a gente tem ciência disso, mas a gente sabe que as respostas precisam ser dadas o quanto antes. A torcida do Bahia é uma torcida que cobra, que chega junto e que merece muito mais do que tem sido oferecido para ela. Então, tomara que as respostas venham, porque até nessa comparação aí, nesse exemplo do Fortaleza, o Fortaleza estava lá embaixo, mas vinha conseguindo ter bons rendimentos. E o Bahia oscila bastante entre bons e maus rendimentos. Então, vamos torcer aí para que as coisas melhorem nos próximos dias, nas próximas rodadas. Inclusive, o que mais me preocupa no meio desse processo é esse dado aqui, esse número que o Luan trouxe lá no Twitter, do rendimento do Bahia dentro de casa. O Bahia tem um aproveitamento de 33,3% como mandante na Série A de 2023. Isso sim é preocupante, né? Empate em 2x2 com o Cruzeiro, jogo que era perfeitamente possível vencer. Empate em 1x1 com o Graal, jogo que era possível vencer. A gente queria que isso acontecesse e era para acontecer. Derrota contra o Flamengo da forma que foi lá. Mas, enfim, também era um jogo que, pelo menos, um empate naquele momento, naquela situação, naquele contexto que vivia o Flamengo, que era bem possível. Triunfo contra o Coritiba, derrota contra o Botafogo. O Bahia foi até melhor, mas, enfim, pecou bastante. E, enfim, são 5 jogos aí dentro de casa. Um triunfo, dois empates e duas derrotas. 9 gols marcados e 9 gols sofridos, né? O Bahia precisa dar respostas para o seu torcedor de maneira geral, mas, sobretudo, dentro de casa. O Renato Paiva, o Bahia sempre foi dominante dentro de casa. Até em campanhas ruins, assim, o Bahia conseguia fazer a sua parte dentro de casa. O histórico ruim do Bahia sempre foi fora. Dentro de casa, o Bahia sempre foi muito forte. Então, isso precisa voltar a acontecer. Vamos falar sobre o Luciano Juba? Ah, Babassi, mais uma vez, o Luciano Juba e tal, isso aqui. Pois é, meu amigo. Saiu informação, informação quentinha. Agora há pouco, uma apuração e, consequente, confirmação importante do nosso querido Ulisses Gama, lá do Bahia Notícias. Ele trouxe aí, o Bahia insiste para antecipar a chegada do atacante Luciano Juba. Atenção, o Bahia insiste para antecipar a chegada do atacante Luciano Juba. A janela de transferência se aproxima e o Bahia começa a arregaçar as mangas para reforçar o seu elenco. Um dos próximos contratados já é certo. Com o pré-contrato assinado, o Luciano Juba tem previsão de chegada em setembro. No entanto, o tricolor tem pressa para contar com o atleta. De acordo com a apuração do Bahia Notícias, a diretoria do Bahia tem procurado uma maneira de negociar a chegada do atleta já na abertura dos registros, em julho. Internamente, a cúpula tricolor sabe que não será uma operação fácil, já que o Esporte Recife promete fazer jogo duro e manter o atleta até o fim do seu contrato. Caso o atleta não chegue nos próximos meses, ele poderá atuar pela equipe em setembro, mesmo estando fora da janela. O Bahia recebeu um sinal positivo da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, já que um vínculo do atacante com o Esporte foi feito antes das janelas entrarem em vigor no futebol nacional. O clube pernambucano contestou a posição da entidade. Enfim, dá para você relembrar a matéria lá no próprio Notícias. Juba é um dos destaques do Esporte no ano. São 39 jogos, 17 gols e 15 assistentes na temporada de 2023. Ele balançou a rede no último domingo, no empate em 1x1 do Leão Pernambucano contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela Série B. Ou seja, ainda vem sendo um jogador muito importante para o Esporte. Agora, eu acredito, isso daí é mais um palpite do Ganho de Informação, que dessa vez o presidente Yuri Romão vai ser um pouco mais flexível. Ele tem visto que não tem muita alternativa, não tem muita saída. Os empresários de Juba, os agentes de Juba, não estão dando muita trela para essa conversa, esse diálogo na busca de uma possível renovação, de uma extensão do contrato, porque já existe esse pré-contrato assinado com o Bahia. O Esporte já foi eliminado da Copa do Brasil, inclusive com pênalti perdido por Juba. Não foi só culpa dele, ele fez bons jogos, diga-se de passagem, e vem sendo muito importante para o Esporte. Mas nos pênaltis tem sido um desastre. O Esporte também perdeu a final da Copa do Nordeste contra o Ceará, com o pênalti perdido de Juba. Então, essa relação com a torcida está mais desgastada. Por mais que ele venha sendo útil e importante para o Esporte na conquista de pontos dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, agora, talvez, eles pensem na possibilidade de ganhar alguma coisa com essa transação e perder Juba por alguns jogos, cerca de cinco, seis jogos em um mês, um mês e pouquinho, do que ficar sem nada na mão. Então, vamos aguardar aí para ver qual vai ser a decisão do presidente Yuri Romão, qual vai ser a decisão do Esporte Clube de Recife com relação a Luciano Juba. Mas a perspectiva é otimista. E tomara que o Bahia traga logo Juba em julho. A gente precisa de soluções, de alternativas o quanto antes. Gente, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tocolo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?